Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e hoje falando sobre o Reino de Deus. A palavra está com o pastor Sebastião. Está falando sobre autoridade. Exatamente, porque isso me fez agora, me levou, alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, nós estávamos num retiro em Angra dos Reis, num lugar chamado Retiro. E nós estávamos ali liderando esse retiro com aproximadamente quase 300 pessoas, entre jovens e adultos. E nós estávamos, havíamos armado as caixas de som, aparelhagem e tudo, ao redor de uma piscina, muito grande. E chegou a hora do culto. Quando chegou a hora do culto, foi aproximando, anoitecendo, o tempo fechou. Eu me lembrei, né, porque Josué orou e fez com que o tempo parasse. Naquela época, Josué ainda não havia experimentado esse poder dado por Jesus. E ali, naquele momento em que nós íamos começar o culto, as nuvens se formaram e começamos a ver dentro da piscina pingos enormes. E não tínhamos tempo hábil para desmontarmos todo o aparelhagem que estava ali, equipamentos, caixas de sons pesadas, aquela coisa toda. E estava ali um jovem. E eu pedi a esse jovem que orasse. E o tempo realmente estava cruel, né, não estava oferecendo nada de agradável para nós. Ali tudo, humanamente falando, seria o final do culto, não teríamos condições de culto. E esse jovem então, bem jovem na época, ele começou a orar. Começou a orar, Senhor, tenha misericórdia, nós queremos fazer o seu trabalho e tal. Ele fez uma oração simples, sem muita delonga. Aqueles pingos de água que estavam caindo, e nós todos ali, todo mundo ligado e tal. Quando nós abrimos os olhos, que olhamos para o alto, o céu estava completamente limpo, brilhando estrelas. E nós pudemos realizar o culto. Eu estou falando porque estou ao lado do jovem que na época estava lá e fez essa oração. Pastor Paulo, era bem jovem na época. Isso já tem uns 20 e tantos anos atrás, quase 25 anos. Pastor Paulo já está virando o cabo da boa espina, né? Então, eu estou contando isso aqui, porque autoridade, o reino de Deus é isso. É dado a nós, para nós exercemos o reino de Deus. Então, ele está aqui. O reino dos céus é como o pastor ali falou. O reino dos céus é outra dimensão, como ninguém ainda experimentou, né? A não ser Jesus que veio de lá e voltou, esse sim, nós estamos na expectativa. E eu sempre digo na igreja, na minha palavra, de olha, o reino dos céus é aquele que nós estamos com o passaporte e nós vamos. Segura esse passaporte, não perca não, porque nós um dia vamos experimentá-lo lá na eternidade. A grande diferença hoje, para que o reino de Deus possa ser estabelecido aqui na Terra, né? Eu vejo que está na própria igreja. Porque esse desejo de Deus, eu acho que é um consenso comum. Deus, ele quer. Nós vemos que os discípulos, em Atos dos Apóstolos e até muitos anos depois, nós vemos a continuidade, né? O agir da mesma forma ou até maior, porque era desejo de Deus. Só que isso fez com que fosse se perdendo ao longo da história, ao longo do caminho. Porque o reino de Deus, querido, a gente vai ver na palavra, que é conquistado com esforço. O reino, ele é conquistado, precisa ter esforço. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. E não é... Há uma batalha, né? É toda nação, por mais que você... No outro dia eu estava lendo sobre o país Paraguai, né? Eles têm uma marinha. E você fala, não, mas Paraguai não tem marra, não tem... Mas eles têm por quê? Porque ele entende, porque eles precisam, vão precisar em algum momento, de defender a sua nação, de defender o seu território. Então, eles precisam estar estabelecidos. A igreja precisa estar estabelecida. Aí entra o que nós conversávamos aqui em off, porque muitas vezes se perdeu. Ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo dos dias, foi se perdendo, entrou-se o ouro, entrou-se a prata e perdeu-se o levanta-se. A igreja permitiu que isso... E nós não vemos nos nossos dias hoje, e aí eu me incluo, porque eu sou a igreja estabelecida, eu sou o corpo estabelecido, que se perdeu ao longo dos anos, se perdeu ao longo da história. Por quê? Porque Deus mudou... Não, a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas nós, igreja do Senhor, estamos preocupados com outras coisas, e muitas vezes, deixando até o reino de Deus de lado. É, eu, no off eu estava colocando, eu passo a palavra para ti, Walter, mas que, em certa ocasião, alguns acusadores de Jesus, né, falaram, ah, Ele está fazendo isso em nome de Beuzebú. Aí eu falo, não, não existe uma lógica racional dessa afirmação de vocês, porque se eu fizesse isso, eu estava subdividindo o reino de Beuzebú. Por isso que eu falava que o reino, a limitação, a implementação do reino aqui na Terra, é fruto das nossas divisões. É verdade. Eu também concordo com isso, o Linco. O pastor Paulo falava assim, eu sou a igreja estabelecida, né, que tipo de estabelecimento é esse? Porque a igreja, ela só pode dizer que sua igreja é estabelecida se ela estiver implantando o reino de Deus. Porque se ela não estiver debaixo dessa autoridade, porque tem um monte, igreja tem um monte, e não pode dizer a mesma coisa. E assim, essa subdivisão, ela tiveram conotações, quando Jesus diz que quem não é contra nós é por nós, Ele está dizendo o seguinte, Ele está dando a oportunidade do reino de Deus ser plural. Todo mundo tem direito ao reino de Deus, essa autoridade está franqueada a todo mundo, a gente de verdade usa mal essa autoridade, isso é grande verdade, a gente não faz o uso pleno dessa autoridade, mas ela está no meio de nós, e ela está estabelecida no meio de nós. Aí a gente pega essa autoridade, e em nome dessa autoridade, e em nome deste poder, a gente determina formas para tal igreja estabelecida. E a gente estabelece uma igreja dos nossos moldes, da nossa vontade, e aí vai subdividindo a igreja, subdividindo a igreja, subdividindo, e se você olhar as subdivisões, elas nada mais são que a antiga igreja com uma nova roupagem, a antiga igreja com uma nova roupagem, a antiga igreja com uma nova roupagem. E aí o reino acaba fragilizando a implantação do reino de Deus na Terra. Mas ele não deixou de ser plural, ele não deixou de... Deus não tirou de nós esta autoridade, Deus não tirou de nós esse poder, ainda está no meio de nós, e a gente pode sim, pastor Samuel, fazer uso disso, pastor Sebastião, a gente pode fazer uso disso, pastor Língua, a gente pode fazer uso sobre isso, entendeu, pastor Paulo? Porque a gente fala assim de igreja estabelecida, e me parece muito institucional a fala, mas não é. A fala é espiritual, porque a igreja estabelecida, ela tem o direito e o dever de fazer o reino de Deus se cumprir na Terra. Mas quando eu menciono, eu menciono a igreja, não a instituição. E o que me chama... O que somos nós. Nós, não instituição. Instituição é algo instituído pelo homem, e quando o senhor falava, eu fiquei meditando aqui. Já pensou se cada diplomata do seu país estabelecesse ou defendesse os seus interesses, aonde eles foram estabelecidos? Vamos dizer, os nossos diplomatas nos Estados Unidos, não, vou defender o meu interesse, não vou defender o interesse da minha nação, não vou defender o interesse do meu povo, vou defender o interesse, o meu interesse. E o que acontece com as igrejas instituídas hoje? Muitas vezes, Nico, em aquilo que você falou, a subdivisão, cada um defende o seu interesse, o seu ponto de vista, o seu querer. E estão esquecendo de defender aquilo pelo qual elas foram instituídas. O diplomata está lá no país porque uma nação o enviou. E lá ele tem que defender o interesse, não dele, não o ponto de vista dele, mas o interesse da sua nação, do seu povo. Ele lá vai defender aquilo que a sua nação entende que ele precisa defender. E aqui o reino de Deus é a mesma coisa. Nós estamos aqui porque nós fomos instituídos. Então nós temos uma diretriz, nós temos um povo, nós temos algo a ser estabelecido. A igreja do Senhor, eu falo, a igreja de Cristo, essa não precisa de defesa alguma. O próprio dono da igreja a defende. Mas enquanto instituição aqui, eu preciso implementar. Aí entra naquilo que o senhor falou. Nós precisamos levar para que outras pessoas possam ser alcançadas e serem regimentadas nesse reino. Nico, pegando um gancho aqui nos pastores falaram, você está falando que o que enfraquece é a subdivisão. Mas o que causa a subdivisão? A única maneira de você destruir um reino, um governo, uma colônia, é você proclamando independência. É você deixando de servir o governo de Deus para servir a si mesmo. Mas, como eu disse, havia dito antes, o governo de Deus é onde Deus pode reinar. Porque quando Israel se afastou, pastores, da presença de Deus, Deus escolheu Ciro para ser. E ele disse, Ciro vai ser meu pastor e fará o que me apraz. Um exemplo. Então, já que o meu povo, eu não posso reinar, se eu escolher um homem que seja disponível, eu escolho um estrangeiro e coloco ele para reinar. Parece que é uma subdivisão feita por Deus, mas não. É onde Deus achou ocasião para operar. Por exemplo, Deus queria falar no meio de Israel e os profetas profetizavam falsamente. Aí Deus levantou um profeta e falou com o altar. Com o altar de pedra. Porque ninguém podia ouvir. Aí Deus falou, o altar, o altar, o altar reagiu e rachou. Então, o altar se quebrantou mais do que o próprio povo. Então, Deus, eu creio o seguinte. O apóstolo Paulo, ele faz uma consideração do reino pela glória. Ele diz, não querendo falar mal nunca da pessoa de Moisés, mas reforçando Moisés. Moisés tinha uma glória que desvanecia. Colocava um véu sobre o rosto. E a glória desvanecia e ele continuava com o véu. Mas nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. O ministério do Espírito é maior do que o ministério. Ele chama o ministério da lei, o ministério da morte, da lei. De maior glória do que aquele ministério. Então, assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Houve ali uma divisão. Aquele ministério, o antigo ministério, foi deixado para entrar um novo ministério. Houve uma divisão, mas não houve uma divisão no poder, Linco. Agora, o que você falou. Quando o homem coloca o eu no governo, interferindo no governo e criando várias... A Bíblia diz que o Espírito Santo é... Ele trabalha com uma multiplicidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Eu entendo isso. Só que, quando isso é banalizado, não é feito com responsabilidade. Por exemplo, a Igreja Batista, Saúdo Zana Batistas, a Assembleia de Deus, o Bispo Simon, na Rua Azul, houve um avivamento. E dali saiu Daniel Bergo, na Vingre, e dali a Assembleia de Deus. Então, não houve ali uma divisão do poder, mas houve ali uma renovação. O problema é que o homem põe placa, o homem põe nome, mas Deus quer sempre ter um avivamento, mas não de autoridade, não de governo. O governo precisa ser o mesmo. O princípio, pastor, tem que ser o mesmo. O problema é que... Vem de Deus perfeito. Quando passa aqui... Aí é velhinha. Eu preciso ir pro break, eu preciso ir pro break. Agora aqui o negócio aqueceu, a chapa esquentou, é reino de Deus. Mas no próximo bloco, a gente volta, eu acho que é o último bloco, a gente volta, é o último bloco, a gente volta com mais antenados na geral, falando sobre reino de Deus. Então segura, que eu já volto. A gente volta já, com mais antenados. Fique ligado. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.